O Léo ontem deu uma declaração polêmica, veio aqui e disse que reconheceu que se exaltou, que está envergonhado, mas ele citou não apenas a situação do Ganso, e sim os problemas de lesões, os desfalques, convocações para a seleção brasileira. Você acredita que todos esses problemas estão atrapalhando o desempenho do Santos nos últimos jogos? Bom, acho que sim, não tem como o Muricy ter uma escalação durante uns 4, 5 jogos, mas se não me engano foram 2 ou 3, 3 jogos que ele escalou o time, e depois teve a saída da Arouca e do Neymar, o Ganso acabou machucando, mas nós temos que ter consciência que nós não podemos só depender deles, temos um grupo forte, temos que entrar sempre focado pensando na vitória. Ô Gerson, você disse agora, grupo forte, entrar pensando na vitória, nos últimos 12 pontos disputados, apenas um conquistado. muito pouco, acredito que vocês nem esperavam por isso, né? Verdade, acho que para o Santos é pouco, né? Agora é pensar já nesse jogo contra o Flamengo, né? Que é em casa, procurar nos motivar da melhor maneira possível, para que a gente possa começar a somar pontos novamente. Em relação ao Ganso, até por ele estar fora ainda, você se sente apto a assumir a vaga dele? Olha, eu não, nos últimos jogos eu não joguei como 10, né? Como aquele homem de ligação, eu estava jogando mais como um volante pelo lado esquerdo. Mas eu não sei o que o Muricy pensa, né? Se ele quiser me colocar ali como homem de ligação, vou tentar desempenhar da melhor maneira possível. Magrão, você acha que as vaias que você recebeu foram justas? Olha, o torcedor tem o direito de vaiar, aplaudir, né? Acho que tem alguns aplaudiram, outros vaiaram, enfim, né? Eu tenho que agradar o treinador, né? Em primeiro lugar, o treinador, sei que não fui bem, né? Tenho essa consciência que eu tenho que melhorar no próximo jogo, mas enfim, faz parte. Gerson, boa tarde. Como que foi pra você vestir a camisa 10, substituir o ganso, uma camisa aí, a camisa 10 do Santos é diferente de qualquer outra? E qual o segredo pra sair dessa crise? Olha, jogar com a 10 é uma responsabilidade maior, né? Tanto vários jogadores, né? Jogaram com ela, fizeram história no Santos, né? E eu espero fazer a minha, né? E outra pergunta, desculpa? Olha, é trabalhar, é motivação, né? Não podemos abaixar a cabeça pelo fato de em quatro jogos nós ter somado somente um ponto, né? Esse não é o momento da gente abaixar a cabeça, acho que tem que se motivar, né? Porque senão as coisas tendem a piorar cada vez mais. Gerson, esse jogo de quarta-feira contra o Flamengo, a tendência é que o Muricy ganhe quatro reforços, né? O Arouca e o Neymar que voltam da seleção, o Bruno Rodrigo e o Juan que não puderam atuar nesse domingo. O fato do Neymar estar de volta, ou deve estar de volta, o Santos consegue já ter um grande alento para esse confronto contra o Flamengo e talvez pensar nessa reabilitação, só o fato dele voltar? Ah, com certeza, né? Acho que o Neymar faz muita falta, né? Pelo estilo de jogo do Santos, né? Óbvio que vai ser um grande reforço, tanto ele como os outros três, né? Que ficaram de fora nesse último jogo. Mas nós também, como eu disse, né? Não podemos só depender dele. Mas é lógico que ele é uma peça fundamental para o time. Muricy ontem admitiu, como todos vocês já admitiram, de que a ausência de um jogador da qualidade do Ganso faz muita falta. O Santos segue sofrendo no meio campo, independente de você, Arouca, estarem todos ali trabalhando no meio campo, mas sem um jogador da qualidade do Ganso para fazer com que o Santos caminhe? Acho que sim, o Ganso faz falta, é um homem de cadência ali no meio campo, sabe a hora certa de segurar o time, né? Não sair tão afoito. Quando a bola cai no pé dele ali, ele sabe bem o que fazer, sabe deixar um companheiro na cara do gol e faz falta. Gerson, qual é a conversa interna de vocês? Qual é a equipe de motivação move o time do Santos nesse momento? Vocês estão mais próximos da zona de rebaixamento do que do G4? E, como diz o Muricy, o G4 está se mantendo mais ou menos naquelas posições ali. Um ou outro perde um pontinho, mas na rodada seguinte já ganha. O que você pensa sobre isso? O que você está sentindo dentro do grupo? Qual é a motivação do grupo nesse momento? Olha, o grupo sabe que está devendo, né? Nesses quatro jogos nós não tivemos os pontos que nós desejávamos. Acho que a motivação é, tem que ter, se está jogando em um grande clube, não pode estar nessa situação que nós estamos. Eu tenho certeza que o Santos não vai nem chegar mais perto ali da zona de rebaixamento, mas vamos tentar sempre chegar ali perto da Libertadores. Óbvio que está difícil, nós temos essa consciência. Os times da frente estão ganhando, estão se distanciando, mas nós vamos tentar até o final. Gerson, queria que você comentasse. Você, como você comentou, você tem jogado como volante caindo pela esquerda. Em algumas ocasiões você também tem sido usado na lateral esquerda, que é uma posição que é bastante familiar para você. Você tem alguma preferência, vamos dizer assim, uma posição que você se sente melhor para atuar? Por exemplo, na partida contra o Sport, você começou a jogar mais próximo da lateral, efetivamente foi inclusive no lance que saiu o gol do Santos. Você tem alguma preferência de posição? Olha, muitas vezes eu jogando ali como volante, eu recebo a bola muito de costa, né? E eu não gosto muito de jogar de costa, né? Eu até procurei algumas vezes estar recebendo lá de lado, já para girar, ficar de frente. E na lateral você já pega a bola de frente, né? Para o atacante, enfim. Eu me sinto mais, vamos dizer, mais à vontade na lateral esquerda, né? Mas se tiver que jogar no meio, eu vou ajudar sempre, procurar da melhor maneira possível. E aí E aí E aí